Por favor, deputado Alceu Moreira Lavergona. Quem sabe os me dê, me deixam falar um pouquinho. Avisa os navegantes, o tempo da vagabundização remunerada acabou. Nós vamos certamente, e não adianta gritar, não adianta gritar, é que dói. Mas vagabundo remunerado não receberá. Mas respeito aos trabalhadores. Todos aqueles, eu despeço o seu conselho, eu só quero concluar. Deputado Alceu, eu vou pedir a V. Exª tomar liberdade, em nome do bom andamento da casa, que essa palavra dita por V. Exª, que fosse retirada do seu palavreado. Deputada Jandira, deputada Jandira, deputada Jandira. O tempo da vagabundização remunerada acabou. Vagabundo remunerado, vagabundo remunerado, vagabundo remunerado, vagabundo remunerado.